Muito boa tarde a todos os colegas, sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Laura Guimarães, ao meu lado a doutora Conceição Monteiro Neto. Ambas fazemos parte da equipa de autoras de português da Área Aleditores. E, em primeiro lugar, permitam-me dirigir um forte abraço a todos, um forte abraço de bom ano, com muita esperança, com muita... Muito bem, vamos então ao que nos trouxe por cá. O título deste webinar é Abordar um clássico da literatura universal, Odisseia de Homero. Em primeiro lugar, as nossas linhas orientadoras, ou seja, os tópicos que iremos abordar, o que norteou a nossa apresentação. Em primeiro lugar, iremos recuperar alguns conceitos associados ao ensino da literatura. E esses conceitos foram referidos no primeiro webinar em que esteve presente o professor doutor José Augusto Bernardes, numa entrevista, e foi, de facto, um momento muito inspirador. Vamos recuperar, então, esse conjunto de conceitos. Seguidamente, daremos conta dos documentos de referência que norteiam a atividade didática e pedagógica dos professores. E partilharemos uma proposta de um percurso de leitura, baseado no livro Odisseia de Homero, adaptada para jovens por Frederico Lourenço. E devemos dizer que esta obra integra o referencial do domínio da educação literária como literatura juvenil nas nossas aprendizagens essenciais do sétimo ano. Finalmente, apresentaremos uma proposta de um trabalho multidisciplinar. Ora, os conceitos que aqui vamos elencar constituem como que uma fundamentação teórica da nossa apresentação. Em termos gerais, efetivamente, podemos dizer que o contacto orientado com a literatura e com o texto literário ajuda a compreender realidades complexas. O texto literário é, antes de mais, uma realidade complexa, difícil. Ou seja, não se deixa entender à primeira tentativa. Torna-se, sim, necessário algum conhecimento prévio em termos de língua, em termos de cultura, em termos de atenção focalizada em determinados aspectos da linguagem. E, em recompensa, o que é que nós temos? Temos, em recompensa desse grande esforço, é, efetivamente, a alegria da descoberta, a alegria da revelação, de descobrir aspectos que antes não eram evidentes à primeira vista. Perante um texto literário, diz-nos também o professor José Augusto Bernardes que nós devemos evitar o efeito de saturação. Isto é, os adolescentes sentem muito esse efeito. Começam a mexer-se muito nas cadeiras, começam a tentar mandar mensagens pelo telemóvel. Enfim, e nós percebemos que, apesar daquele texto, nós queríamos dizer mais qualquer coisa, porque surge mais uma metáfora. Sabíamos que ali havia uma construção complexa, de facto, interessante para explorar, mas isso não, temos de tentar evitar essa situação. Então, foi isso que nós fizemos aqui nesta apresentação. No conjunto de excertos que selecionamos, confinamos apenas a duas, três questões por excerto, exatamente para evitar a saturação do próprio texto. Por último, a questão do desenvolvimento da sensibilidade e do espírito crítico são indutores da cidadania e temos um documento que vai ao encontro deste desenvolvimento do espírito crítico, da tomada de posições, do saber criticar, do saber posicionar-se relativamente a uma situação, este contacto com o texto literário proporciona esse mesmo desenvolvimento. Digamos que nem o gosto, nem o espírito crítico são inatos, ou seja, eles surgem, mas eles existem, eles estão, mas surgem de uma forma incipiente, ou seja, eles têm que ser desenvolvidos, têm que ser estimulados, têm que ser monitorizados e regulados. E pensamos que o texto literário é propício a esse desenvolvimento, a essa situação e ajudar os alunos a tomarem, a saberem posicionar-se criticamente e a tomar posições fundamentadas. Estamos a trabalhar em prol daquilo que é o objetivo central também e a missão da escola, que é a democracia e defender os valores democráticos, que queremos todos construir naturalmente. Portanto, é precisamente baseado nesta ideia de uma escola democrática, uma escola para todos, que promove a inclusão, que também tomamos como referencial o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, um documento que devemos articular com o outro, que sustenta também as nossas práticas pedagógicas, que são as aprendizagens essenciais. Neste caso, estamos focadas nas do sétimo ano de escolaridade, porque é precisamente o ano de escolaridade que visa este percurso, que partilhamos convosco. Neste momento, a nossa preocupação é tranquilizar um pouco a nossa prática, o nosso dia-a-dia, porque com imensos documentos que temos que trabalhar diariamente, que tentar articular, muitas das vezes sentimos quase a ideia de sufoco e que estamos constrangidos e não sabemos como desenvolver todas as competências que estão previstas, todas as áreas de competências previstas precisamente no referencial do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Temos que pensar que é um percurso de 12 anos, no mínimo, não é? E, portanto, não podemos fazer uma checklist e dizer ok, esta competência já está desenvolvida, vou para a próxima. Temos que gradualmente promover essas competências, o desenvolvimento, a aquisição e fazer com que os nossos alunos cada vez mais sejam capazes de tomar uma posição, de tenham autonomia, desenvolvam espírito crítico, a sensibilidade artística e sejam capazes também de ter uma atitude cívica e participativa na comunidade. Ora, isto conseguimos através das nossas próprias aulas, através do que fazemos diariamente na nossa sala de aula, com o ensino da literatura neste caso. E por isso é possível, temos de ter calma, tranquilidade, conseguimos articular todos estes conceitos e todos estes pressupostos teóricos. Já o fazemos e agora o projeto da autonomia e flexibilidade curricular valida precisamente as nossas práticas e dá-nos possibilidade de fazer outras experiências, de articular com outras áreas de saber e com outras disciplinas que os nossos alunos todos os anos têm acesso. Portanto, nós vamos aqui destacar apenas algumas competências do que está previsto nas aprendizagens essenciais. Como o nosso enfoque aqui é, partilha precisamente um percurso de leitura centrado na obra de Frederico Lourenço, fomos identificar possíveis escritores no âmbito da educação literária que poderíamos desenvolver e destacarmos, como estão a ver, a leitura de obras integrais, a interpretação em função do género e a capacidade de analisar, neste caso é muito querido o nosso também, temas, as experiências e os valores. Porquê? Porque vamos centrar o nosso percurso essencialmente em aspectos relacionados com o conceito de herói e com o tema das experiências e os valores. E por isso, associada a esta questão da educação literária, também iremos promover o desenvolvimento da escrita. Aqui também destacamos apenas alguns descritores. É evidente que não temos ali a questão da planificação, o caráter oficinal da escrita, mas isso está subentendido. Nós, na nossa prática, percebemos que é preciso planificar, ter momentos longos de escrita, porque sabemos que muitas das vezes os alunos só escrevem em contexto de sala de aula, escrevem textos organizados, coerentes, coesos. E por isso também temos esta função de promover esta prática, a tal ideia da democracia e de acesso à educação para todos, promover esta prática da experiência de escrita, tendo sempre a identificação do objeto, do destinatário, do tema a ser desenvolvido. E é isso que vamos propor, esta partilha desta experiência, deste percurso de leitura, centrado muito em dois aspectos. Exatamente. Aliás, este percurso de leitura vem na sequência também do percurso que, da experiência de leitura que os alunos fizeram no sexto ano, com Ulisses de Maria Alberto Menés. Portanto, há uma certa continuidade no estudo do conceito de herói, no conceito dos obstáculos todos que ele vai ter de enfrentar e para atingir os seus objetivos e regressar à sua terra natal, tão querida Ítaca, e à sua esposa Penélope, e ao seu filho e demais população. Então, este percurso, efetivamente, é construído a partir de um conjunto de excertos. Nós teríamos, provavelmente, outras opções, mas nós fizemos uma seleção de cinco excertos do livro, porque este livro integra também o referencial, como já referi há pouco, do domínio da educação literária, como literatura juvenil e que está plasmado nas aprendizagens essenciais. Relativamente às estratégias de operacionalização, portanto, nós vamos começar por fazer uma breve contextualização, ou seja, nós pensamos, isto é um texto que já tem muitos anos iniciais, já é um texto bastante antigo, na sua origem, naturalmente. Estamos a falar de Homero e estamos a falar do século oitavo antes de Cristo. E, portanto, consideramos necessária esta contextualização histórica e social também. Depois partiremos para a mobilização de conhecimentos, a ativação de conhecimentos dos próprios alunos, recuperando, efetivamente, aquilo que eles aprenderam em relação ao percurso de Ulisses na obra de Maria Alberto Meneiros. Partiremos depois para a interpretação de excertos da Odisseia de Homero, adaptada para jovens, de Federico Lourenço. Faremos também uma proposta de uma atividade de escrita, um jogo interativo e, seguidamente, concluiremos com um trabalho multidisciplinar. Em relação à contextualização, o que é que nós temos de realmente dizer aos alunos? É que tanto Ilíada como Odisseia são duas obras que são emblemáticas da literatura greco-latina. Promoveram uma influência enorme na literatura ocidental e datam, efetivamente, do século oitavo antes de Cristo. Foram atribuídas a Homero. Cree-se que, efetivamente, a Odisseia tenha sido elaborada pelos aedos ao longo dos séculos. Aedos eram os poetas populares que se deslocavam de terra em terra e cantavam e recitavam acompanhados de uma lira. E que, efetivamente, Homero terá sido um aedo que passou a escrito essa tradição oral dos aedos. Este poema é épico, a Odisseia, enquanto que a Ilíada retrata a Guerra de Troia. A Odisseia tem a ver com o regresso do herói após a Guerra de Troia. E é exatamente este o ponto de partida da Odisseia, ou seja, dez anos após o fim da Guerra de Troia, Telémaco, o seu filho, que ainda era bebê quando o pai partira para a Ítaca e para a Guerra, decide ir em busca de informações do seu pai que estava ausente já há muito tempo. Ainda no âmbito da contextualização, sugerimos também a visualização de um trailer do filme A Odisseia de um Russo. Já é um filme de 1997, mas que tem toda a atualidade e onde se consegue visualizar exatamente a força e a bravura de Ulisses e todos os obstáculos, os monstros, tudo aquilo que ele tem de enfrentar para chegar de novo a Ítaca. Vamos então ver o filme? HALMARK ENTERTAINMENT PRESENTS WHO ARE YOU? I AM ODYSSIUS THE GREATEST ADVENTURE OF ALL TIME YOU MUST MAKE THIS JOURNAL SIP THE SAILS! AN EPIC VOYAGE INTO WORLDS BEYOND IMAGINING YOU DON'T RECOGNIZE ME! AN INCREDIBLE STORY OF WONDERS BEYOND BELIEF ALL THE SECRETS OF THE WORLD I SEE NOW YOU BELIEVE A MOVIE EVENT UNLIKE ANY YOU HAVE EVER SEEN BEFORE ME ODYSSIUS! I CONQUER JOY! THE ODYSSI A CLASSIC ADVENTURE DELIGHTFUL LARGER THAN LIFE A FEAST FOR THE EYES IRRESISTIBLE A MAJOR ENTERTAINMENT EVENT ARMANDA SUNDAY GRETA SCOCKY GERALDINE CHAMPLIN BERNADETTE PETERS ERIC LOVERX ISABELLA ROSSELINI AND VANESSA WILLIAMS YOUR DESTINE IS TO BECOME IMMORTAL TO HAVE YOUR NAME ON THE LIVES OF ENDLESS GENERATIONS THE ODYSSI ESTA PROPOSTA DE VISUALIZAÇÃO DO TRAILER A LICEIA Vem na sequência do trabalho proposto pelo Plano Nacional de Cinema Da aproximação entre a sétima arte e o texto literário É muito interessante esta análise comparativa Que pode ser depois desenvolvida, naturalmente Mas fica aqui apenas a sugestão Em relação à mobilização de conhecimentos prévios dos alunos A ativação dos seus conhecimentos em ciclopédia que os alunos trazem Vamos ajudá-los a recordar aquilo que conhecem do herói Ulisses E de alguns episódios que constam de Ulisses de Maria Alberta Meneres Através de um quiz que se encontra alojado na escola virtual Vamos então Procurar aqui na escola virtual O quiz De... Ali está Ulisses Vamos começar aqui Este recurso São 22 perguntas Propomos que o podem fazer Em trabalho de pares Ou em trabalho de grande grupo Aí o professor decidirá conforme a turma que tem à frente Então vamos perguntar onde é que vive Ulisses com a mulher Penélope e o seu filho Telémaco Com certeza que os alunos não se esqueceram que Ulisses vivia em Ítaca Interessante é que temos também um excerto para confirmar exatamente a resposta do aluno Ulisses vivia numa ilha grega que se chamava Ítaca Vamos avançar para a segunda questão Por que razão os gregos e os troianos entraram em guerra? Então pelo simples facto de Páris ter raptado a rainha Helena Páris, por isso Troiano, raptou a indíssima rainha grega Helena E depois iríamos avançar por aí fora Vendo o percurso que o herói Ulisses foi fazendo E os episódios que estão retratados exatamente no Ulisses de Maria Alberta Maneiros Vamos para este slide, Conceição Sim, então A partir deste momento vamos então dar conta do percurso de leitura proposto Para abordarmos o conceito de herói Aqui na Odisseia do Homero adaptada para jovens E para isso partimos logo de um conceito Que é desde o início referido Que é a descrição do Ulisses como o herói de Milardis Portanto é logo aqui um desafio colocado aos alunos Primeiro perceber o que é que significa um ardil E ainda mais aplicado a um herói Quando pensamos nós que temos aqui uma artimanha Mentira associada a um herói Como é que é possível uma obra tão conceituada De caráter universal como esta epopeia Valorizar alguém ardiloso Vamos perceber que isso não é algo negativo Mas bem pelo contrário é sinónimo de inteligência Como iremos ver com os nossos alunos nos excertos que selecionamos Entretanto outro tópico, outro percurso a realizar Será o conceito associado e também valorizado No perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória Determinados valores, os valores universais Que apesar do distanciamento que nos separa Entre o momento da escrita desta obra São muito atuais e são intemporais E por isso merecem uma reflexão Em sala de aula, em contexto da sala de aula Com os nossos alunos E nesse momento eles realmente são convocados A terem uma tomada de posição E a demonstrarem o seu parecer As suas reflexões acerca desta situação E do que é considerado um valor universal E como é que ele se reflete Portanto, nada melhor do que começar A leitura precisamente do texto Que hoje vos trazemos aqui Que queremos partilhar com os nossos alunos Então, logo as primeiras páginas dão conta De algumas características associadas a Ulisses E o seu caráter de herói Então, aqui nós percebemos, na verdade Que Ulisses, a sua ausência de 20 anos Trouxe consequências e um impacto profundo Quer para a população que vivia em Ítaca Quer para a sua mulher Que aguarda pelo marido E está sujeita às barbaridades e atrocidades Dos seus pretendentes Que desrespeitam o valor da hospitalidade E o seu filho Telémaco Que ansiosamente deseja que seu pai regresse E acredita veementemente no seu espírito Que o pai está vivo Portanto, percebemos que o regresso de Ulisses A Ítaca tem implicações na vida privada E pessoal, na verdade, começa-se aqui A descrever, a delinear o traço do nosso herói Apesar de que, estranhamente A obra inicia-se Ou tem este início Com a personagem Telémaco Também Telémaco aqui Poderia ser um outro herói a abordar Mas deixaremos isso para uma outra situação Portanto, o leitor E com os nossos alunos Percebemos, na verdade Que Ulisses é especial E logo a partir deste momento Tiramos as nossas dúvidas Poderíamos estar a pensar com os nossos alunos Mas afinal, será que ele regressa? Não regressa? Morreu? Está vivo? As dúvidas são dissipadas Diz-nos logo o narrador Que, na verdade, Ulisses Não morrera Ora, e não morrera porquê? O que é que ele tem assim tão especial Esta figura Que tem algo de extraordinário Que o faz regressar Após esta ausência tão prolongada E são precisamente Essas características De nobreza De caráter E de inteligência O tal ardil Que lhe é aplicado Desde o início Aqui É sinónimo de inteligência Ele conseguiu superar Vários obstáculos E aqui Os alunos já têm Esse conhecimento prévio Como a Laura acabou de referir Já se fez essa ativação Dos conhecimentos que tinham Do ano anterior E, portanto, percebem Que Ulisses Este herói Vai enfrentar obstáculos De diversa natureza E que consegue resistir Até às tentações de Calypso E pensa na sua mulher E diz que irá regressar À sua terra natal Entretanto Temos Continuar A situação E Telemaco Vai chegar Ao Ao palácio do rei À corte do rei Menelau É muito interessante também Este episódio Uma vez que o rei Menelau Nos vai contar Uma das partes Uma das peripécias Associadas aos obstáculos de Ulisses E é precisamente O episódio do cavalo de Troia Então O rei Menelau começa por dizer Que ninguém se pode comparar A Ulisses Com Ulisses Ninguém se pode comparar O comentário Do rei Menelau Vem precisamente Na sequência De dizer Que ele aguentou Estoicamente Dentro do cavalo Além de ter Concebido A estratégia do cavalo Ele aguentou O silêncio Que era necessário Dos companheiros Aguentou A ansiedade E A sua perspicácia O seu sentido De oportunidade A sua resiliência A sua capacidade De discernimento E de inteligência Como referiu A Conceição Permitiram-lhe Levar a cabo E salvar Todos os seus companheiros E ganhar A guerra de Troia Através Desta estratégia Maravilhosa Extraordinária Que é Que foi O cavalo De Troia Portanto Mais Mais uma vez Neste caso Com o rei Menelau Nós confirmamos A construção As características Do herói A resiliência A firmeza A capacidade De liderança Portanto Todas estas Apanágios De Ulisses Se confirmam Com mais este episódio Então Temos Mais um obstáculo Agora a vencer Ulisses Em frente A obstáculos De diversa natureza Quer associados À força humana Quer à força Sobrenatural E portanto Eis que chega A ciclópia E claro Os nossos alunos Lembram-se De certeza absoluta Do Polifemo Aquele gigante Monstro enorme De uma proporção Desmedida E que Ulisses Como pensava Até pelo excerto Que vos mostramos E que partilhamos Depois com os nossos alunos Um homem pequeno Insignificante Desvalorizado Claro Pelo monstro Polifemo Vai derrotar Aquele gigante Como é que isso foi possível? Ora cá temos Mais uma vez Outra característica De Ulisses Que vem sendo sempre A ser reforçada Todo o seu engenho A sua capacidade De inteligência A sua astúcia Permite-lhe vencer Aquele ser Imenso e desproporcional Portanto Percebemos Neste momento Que Conforme Damos conta Ali Neste exercício Que recorre À transcrição De passagens textuais Para que os alunos Confirmam Possam confirmar A capacidade heroica De resistência E a profecia Que há muitos Estava Destinada Ao próprio Ciclope E conseguem Perceber Realmente Que essa profecia Cumpriu-se Apesar De não ser De acordo Com o que O próprio Ciclope Considerava Que seria Um herói Grandioso A nível físico E portanto Deixou-se De certa forma Abrandar Toda a sua Força e coragem E ser derrotado Por Ulisses Percebemos aqui Mais uma vez A estratégia Também Uma armadilha Aqui de Ciclope Que com o seu Discurso Amável Tenta fazer Com que o próprio Ulisses Abrande Na sua Inteligência Na sua Persistência E tente Ludibriá-lo E por isso Percebemos aqui Que há Uma parte Em que o próprio Ciclope Se refere A Ulisses Como querendo Recebê-lo Como um verdadeiro Hóspede É um tema Também muito Muito caro Nesta Nesta obra Porque o dever De hospitalidade É algo Que deve ser Respeitado Quem não Fizesse Quem não Recebesse bem Um estrangeiro Ou hóspede E Ulisses É encarado Ao longo da obra Sempre neste sentido Estaria a ofender O próprio Zeus Ora Como Ulisses Não se deixa Enganar Pelo Ciclope Claro Lança-lhe Uma série De profecias De pragas E por isso Começamos a ver Aqui no final E os alunos Percebem isso Que Ulisses Coitado deste herói Ainda tem muito Para sofrer Ainda tem muitas Amarguras Até chegar À própria Ítica Portanto Ulisses Um herói Aparentemente É feio Não é Não é propriamente Um conceito de beleza Que os nossos alunos Estariam à espera Nem de grande Proporção física Que merecesse Grande destaque Percebemos que as suas Qualidades São verdadeiramente A nível interior E isso merecem Merece o destaque E merece a proteção De uma deusa Que até ao momento Ainda não nos referimos Mas ela acompanha Sempre Ulisses Na sua viagem A deusa Atena Ora Nada mais Que a deusa Da sabedoria Uma guerreira E semelhante a Ulisses Precisamente Na astúcia E neste texto Nós percebemos Agora Que Ulisses Um mortal Um humano Que nunca aceitou Até chegar ao plano Dos deuses Apesar de ter sido Dada em diversos momentos Essa oportunidade Verificamos agora Neste momento Que há algo de comum Entre um simples mortal O nosso herói Ulisses E a deusa Imortal Atena Então ambos São semelhantes Na sua astúcia Na sua inteligência E por isso Atenas Protegerá Atena Desculpem Protegerá sempre Ulisses Durante toda A sua viagem E acompanhá-lo-á Até derrotar Os pretendentes De Penélope Naquela vitória Fantástica Que encerrará A obra E que percebemos Realmente Que Ulisses Comprece a proeza De derrotar Os pretendentes E regressar À sua Terra natal Por isso Ele é capaz Junto A esta deusa Querida De fazer tudo De vencer todos Por isso O seu regresso É um regresso Interior É um regresso Pessoal Mas ao mesmo tempo Um regresso Também social E político Ele vai regressar Como pai Como marido Como filho O seu pai Aguardam E portanto Vemos toda esta viagem Que irá percorrer O nosso O nosso herói Portanto Neste momento Podemos fazer Uma sistematização Com os nossos alunos A nível da característica Aqui comum Que entretanto Já foi referida Selecionar Dentro destas características Aquelas que se aproximariam Tanto de Ulisses Como da Atena Aqui o grau de complexidade A nível das questões Começa a impor-se Até ao momento Vamos Formulando um percurso De questões Mais simples Mais de exemplificação De identificação Também E gradualmente Vamos complexificando A parte do questionário E dar conta Da elaboração Do raciínio Da explicação Do que era referido Pelo professor Bernardes A tomada de posição E a consciencialização De que o aluno Também tem voz E é importante Fazê-lo ouvir Na sua perceção E na descoberta Do próprio texto Por isso aqui Já o recurso À explicação E à tomada Desta decisão Portanto Caminhamos Para uma etapa Final De relação Exatamente Um excerto Em que poderemos Em que vamos Assistir À reconciliação Entre o divino E o humano Neste excerto Temos então Uma conversa Entre O grande Zeus E a sua filha Atena E chamamos a atenção Precisamente Para quê? Para os valores Que são transmitidos Os dois grandes valores Universais Que são transmitidos A paz E a concórdia E de certeza Que os alunos Vão identificá-los Muito rapidamente Há aqui também Uma parte Que nós achamos Muito interessante Em que Zeus Refere Vê bem Como os mortais Acusam os deuses De nós Dizem Provem as desgraças Quando são eles Pela sua violência E injustiça Que sofrem mais Do que deviam Portanto Aquela crença Que efetivamente Todas as desgraças E todo o sofrimento Era Acometido Aos deuses E era Pela sua fúria Por estarem Mal dispostos Às vezes Ou de mau amor Não Esse sofrimento E essa desgraça São mesmo Da responsabilidade Dos seres humanos Depois Pedimos ainda Uma Pedimos uma Elaboração Um bocadinho Mais complexa Que é precisamente Questionar os alunos Se estes valores Se mantêm Na sociedade Atual Pensamos que é uma Pergunta já De uma elaboração Diferente De uma elaboração Mais Muito mais complexa E justificar A sua opinião Portanto Ir para além do texto E fazer uma análise Reflexiva Sobre o que é A nossa sociedade Se de facto A paz E a concórdia Existem Em que É que nós podemos Efetivamente Verificar essa paz E essa concórdia E de que depende De que dependem Esses valores Universais Portanto Neste momento Temos este percurso Que começou No início Da própria obra Recorremos A um conjunto De excertos Para dar conta Do caráter excepcional Do Ulisses Sempre protegido Pela deusa Atena E por outro lado Também A questão paralela Do seu filho Telemaco Que nunca desistiu Do pai E aí Acabamos por Revelar Aqueles que De certa forma Direta ou indiretamente Protegem Ou favorecem A ação Do Ulisses E aqui Está apenas Representado Um conjunto Com algumas situações Que decorreram Dos excertos Analisados Muitas outras Poderíamos colocar Aqui Por exemplo A questão Dos fiácios Do diálogo Que é aí colocado Também Outras situações E por outro lado Um conjunto De oponentes De opositores Que tentam À viva força E com uma força De grande poder Ou não tivesse Zeus E a comandar Todos os deuses E todas as forças Que dificultavam A vida A Ulisses E o seu regresso Mas mesmo assim Percebemos Que E os alunos Conseguem elaborar Uma espécie De mapa Conceptual Conseguem Fazer Esta sistematização E perceber Imediatamente Aqui Os atributos Deste herói A coragem A astúcia A sua persistência A resiliência E também A perspicácia E daqui Perceber o próprio Título Que o acompanha Quase sempre Que é Ulisses O herói De Milardis Ou Ulisses De Milardis Como é referido Conceição Perdão Se te interrompo É que esta sistematização À partida Será para ser elaborada Pelos alunos E portanto Estes Estas formas Devem estar em branco E devem ser preenchidas Em sala de aula Pelos alunos Naturalmente Nós aqui Para facilitar E terão naturalmente Acesso A toda A apresentação E aos materiais Anexos Também Através Do envio Por e-mail A Arial Fará Essa cortesia De certeza absoluta Portanto Aqui Como disse Alucas Muito bem Gradualmente Os alunos Farão Este ponto De situação E sistematização De todo este Percurso Elaborado Há aqui Uma construção E uma co-construção Da própria aprendizagem E eles Interagem Com os diferentes Saberes Também Foi-nos permitido Em particular Com o último Exerto Verificar aqui Valores Muito queridos E que estão aqui Representados Vimos no Exerto A questão Da justiça Da concórdia E da paz Mais do que nunca Nos dias de hoje É importante Que os alunos Reflitam E nós próprios Também Coloquemos Estes desafios De leitura E de reflexão Sobre Estes valores Universais E como é que eles Estão presentes No nosso dia-a-dia E nas diferentes Sociedades Que Nos acompanham Que nos envolvem Há outros valores Que entretanto Estão subjacentes Como o amor Filial A fidelidade A lealdade Entre muitos Também a destacar Como de certa forma Já fui dando conta O conceito Da hospitalidade É um dos valores Fundamentais E também Mais do que nunca Pensarmos Nos dias de hoje Esta ideia De receber De acolher De estar bem Com o outro De agradecer Ser grato E portanto Acolher o estrangeiro Acolher a pessoa Que está ao nosso lado Mais do que nunca Estes valores Merecem uma reflexão Nas nossas escolas E na nossa sala De aula Portanto Os alunos Conseguirão De certo modo Perceber Que este herói Um humano Um mortal Irá Tornar-se Imortal Mas a imortalidade Era só dos deuses E neste momento Não é alguma coisa Não está bem Afinal Como é que Ulisses Se torna imortal Porque é que ainda hoje Falamos de Ulisses Das suas façanhas Dos valores Que o acompanham Precisamente Pelo lado Do canto Dos aedes O canto Dos poetas E aqui Mais uma vez Temos o valor Universal Da literatura E é o percurso Que hoje Fazemos convosco Ulisses Se tornou-se Imortal No canto Das musas No canto Dos poetas No canto épico E isso está retratado E é importante Ver este tipo De conhecimentos Que mais tarde Podemos recuperar Por exemplo Quando trabalharmos Os Lusíadas Tanto no terceiro ciclo Ainda como Posteriormente No ensino secundário E portanto A imortalidade Aqui vem da sua fama E do registro Escrito Que os poetas Dão antigamente Através da oralidade Que ia passando De geração em geração Neste momento Através dos próprios Registros Da escrita E é precisamente A falar da escrita Que passaríamos Para a próxima atividade Dada esta sistematização Das características Do herói O que é que é um herói Que heróis É que temos Na nossa vida Ou que convivem Connosco Os alunos Em trabalho De pares Por exemplo Ou em pequeno grupo Poderiam Planificar Uma situação Em que dessem Conta de um herói E fizessem o seu retrato E portanto Iriam sugerir Para o apoiar Estamos a falar De alunos De sétimo ano Precisam de ajuda Dar-lhes algumas pistas Ao nível Das características Físicas Características Psicológicas E morais Que poderiam E deveriam Utilizar Nessa elaboração Do retrato Por outro lado A nível Da própria Articulação Do discurso Também Gostaríamos Que utilizassem Diferentes Conectores E marcadores Discursivos E por isso Até tínhamos Sugerido aqui Uma formulação Por grupos Em que De acordo Com cada grupo Iriam tentar Diversificar E dar conta De novas Palavras Que pudessem Articular Para poderem Articular As suas ideias E o seu O seu próprio discurso E passaríamos Assim Ao próprio Registro de escrita Posteriormente À sua verificação E reformulação Nós Nos manuais Que temos Em curso E com que Trabalhamos Normalmente Propomos sempre Uma grelha De monitorização E de verificação Tanto da leitura Como da escrita Por isso Seria útil Recorrer Ao instrumento Desse género Para o próprio Aluno Ou o seu Pá Fazer uma Auto-hétero Avaliação Do seu Procurso de escrita Para a verificação Desta experiência De leitura Propomos Então A realização De um Caute Uma experiência Mais lúdica De escolha Múltipla Em que Os alunos Têm de responder A algumas propostas Vamos ver As questões E aqui na primeira Questão A partir dos Excertos Que trabalhamos Podemos Fazer o retrato De um herói E as opções Serão As que estão Aqui elencadas E os alunos Teriam de Selecionar Que Ulisses Revelou Persistência E sentido E sentido De lealdade Ele Era inteligente Mas Não era Interceiro Sobreviveu Unicamente Graças A sua Força Física Não é Verdade Como a Crueldade E frieza Assustadoras Também Está fora Do contexto Completamente Em relação A esta Segunda Questão Esta Segunda Questão Está associada A relação Entre Ulisses Muito especial Entre Ulisses E a Deus Atena Através Desta Aliança O que é Que Ulisses Compreendeu E neste Caso Ulisses Compreendeu Efectivamente O valor Do esforço Para alcançarmos Os nossos Objetivos Este 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 valor É de facto Muito importante Também Para transmitirmos Aos nossos Alunos A última Questão Deste Caute Das quatro Afirmações Identifica A única Que não é Verdadeira É um Bocadinho Mais complexa Esta formulação Uma vez Que está Na negativa E a própria Resposta Também é Uma resposta Formulada Na forma Negativa Zeus mostrou Não entender A condição Humana É uma Inverdade Portanto Zeus Efetivamente Mostrou Naquele Último Excerto Entender Muito Bem A condição Humana E terminamos Assim Este Pequeno Caute Então Voltamos A nossa Apresentação Para fazermos A última Proposta Que é Uma proposta De um Projeto Multidisciplinar Devemos Dizer Que Nós Já o Pusemos Em Prática Portanto Nós Transformamos Isto Num Domínio De Articulação Curricular Pusemos Em Prática A questão Da Flexibilidade A questão Da articulação Com outras Disciplinas E o que propomos Aqui É No fundo A partir A partir Da construção Do herói E das Características Do herói Questionar Os alunos O que é Isto Da genialidade Não é Porque Efectamente Ulisses Revelou-se Genial Revelou-se Um ser Humano Extraordinário Então As questões De partida Que propomos Aos alunos Passariam por O que é Que caracteriza Uma personalidade Genial Será O seu perfil Serão as suas Características Serão As suas Realizações Em termos De impacto No progresso Da humanidade Tudo isto Dará Provavelmente Um brainstorming Muito interessante De oralidade Com os alunos Depois partiríamos Para identificar As áreas Artísticas Científicas Que estão Associadas Ao progresso Da humanidade E portanto Nós aqui Teríamos Uma Teríamos Em sede De conselho De turma Identificar Pessoas Génios Personalidades Que efetivamente Marcaram E se Notalizaram Em determinadas Áreas A proposta Em termos De português É a elaboração De textos Biográficos De biografias Dessas Personalidades E fazer Um trabalho De pesquisa Seletiva Naturalmente Com tudo aquilo Que implica As normas Das pesquisas Selecionar Imagens Identificar As fontes Imprimir Trabalhos Mostrá-los Depois Em formato De cartolina Ou em Outros formatos Também Sugerimos Powerpoint O MP4 Que os alunos Gostam Muito Hoje em dia Também De utilizar Temos aqui Apenas Um para Mostrar De uma Personalidade Da área Da história Portanto Nós tivemos Trabalhos Da área Da matemática Das ciências Da pintura Da escultura Das artes Em geral Muito Interessantes E a exposição Final Foi de facto Muito enriquecedora E muito gratificante Porque Muitas das personalidades Os alunos Não conheciam De todo E até Muitos colegas Também desconheciam Quem foi Euler Ou Stephen Hawkins Ou Pitágoras Ou Van Gogh E por aí fora Portanto Tivemos Trabalhos Muito Diferenciados Portanto Aqui temos Alguns Trabalhos O Leonardo da Vinci Por exemplo Ou O Martin Luther King E Pitágoras E terminamos Então Com o exemplo De um trabalho Em MP4 Sobre A personalidade Histórica Do Infante D. Henrique Naturalmente Que é um trabalho Muito Básico Muito Feito por alunos E portanto Tem esse Tem esse valor De pesquisa E de seleção E da articulação E da articulação Com as tecnologias Exatamente Temos aqui outra vez Revisitado o perfil Do aluno O domínio Das diferentes áreas De competências Também estão aqui Em grande fogue Em grande interação É muito importante Essa situação também Que referiste E nomeadamente Que este percurso Que este percurso Multidisciplinar Seja partilhado Desde a sua génese Ou seja Desde a sua planificação Ao processo E depois ao produto Partilhado sempre Com os alunos Isso é algo Que temos ainda Algumas reticências A fazer Mas Efeitamente Os alunos Sentem-se muito Mais envolvidos E surtem De facto Trabalhos Muito interessantes E que depois Podemos até Partilhar Com os colegas Quando enviarmos Os restantes materiais Portanto Neste momento Nós percebemos Agora que estamos Praticamente a chegar Ao fim E agradecemos A vossa paciência E o estarem Connosco também Percebemos que Na verdade Foi possível Com este percurso Muito mais A via a referir Tínhamos imensa vontade De traçar Outras linhas De leitura Mas realmente Tivemos que nos focar E concentrar Em dois tópicos O conceito de herói E a vertente Dos valores universais E foi isso Que hoje Vos trouxemos E partilhamos convosco E deixamos Agora que o aluno Ou os colegas Também Nós próprios Poderemos ir Trabalhar Outras questões Dentro da nossa Sala de aula Queremos agora Neste Neste momento Também Agradecer Toda a vossa atenção Todo o vosso apoio E a partilha Que nos foi Possível Neste Neste momento Estarmos aqui A realizar convosco Mas temos que acreditar Que é possível E é possível Desenvolver o gosto Pela literatura E pela leitura E por isso E terminando Com as palavras Do professor José Augusto Bernardes O ideal seria Que os alunos Terminassem O contacto Com a obra Com vontade De regressar A ela mais tarde Isto Só pode suceder De forma Pontual Desde uma personagem Que os tocou A um simples verso Que lhes ficou Na memória Mesmo Sem o terem compreendido Muito obrigada Por estarem connosco Por terem estado connosco Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.